MÚSICA Vai de novo, vai de novo agora Eu quero que visque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone trocar Você vai descar várias vezes Telefone, mundo não pode chamar Mauna, mauna, mauna